E aí galera, cacete do meu canal, tudo bom com todos vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo E hoje eu tô trazendo mais uma gameplay pra vocês Parte 2, jogando Battle 6 Não sei se é Battle 6 ou é Battle 6 ou é Battle 6 Então vamos lá para o nosso gameplay hoje Chego a 100 likes, eu faço a parte 3 jogando Battle 6 Porque, mano, esse aqui é muito mato, velho Certeza, vamos jogar o Battle 6 E é muito mato, o Battle 6 Outra maneira de se fazer esse... Não pode deixar esse strike, velho E aí E aí Ae! Ae! Agora tá mais forte. Eita, eita, eita! Eita esse... Esse tanque aqui, que anda rápido. Atropece. Aaaa! Não! Aaaa! Só tem esse último aqui. Mas eu tenho uma chance. Não, 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 não! Aaaa! O que é mais brutal pra mim nesse jogo, é que é preciso... É preciso não deixar eles ficarem nessa... Segura eles ficarem matando direto a gente. Vamos lá. Novamente. Aaaa! 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 É, tá, aperta, cara. Vamos para a nossa quarta tentativa. 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 Então é nós, galera. Valeu e tchau. Tchau, tchau.